Você chegou na terra da alegria A Bahia é 10, é 100, é 1.000, é o coração do meu Brasil Você chegou na terra da alegria Aqui tem simpatia, paz e amor Terra do candomblé e da magia Terra do axé e acarajé Que bom que você chegou, 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 chegou Mais uma vez a Salvador A Bahia é 10, é 100, é 1.000, é o coração do meu Brasil A Bahia é 10, é 100, é 1.000, é o coração do meu Brasil Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador Você chegou na terra da alegria Aqui tem simpatia, paz e amor Terra do candomblé e da magia Terra do axé e acarajé Que bom que você chegou, 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 chegou Mais uma vez a Salvador A Bahia é 10, é 100, é 1.000, é o coração do meu Brasil A Bahia é 10, é 100, é 1.000, é o coração do meu Brasil Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador Oh, 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 seja bem-vinda a Salvador